O que exatamente significa a singularidade e como ela influencia e ajuda na evolução da humanidade? A singularidade tecnológica é a oportunidade ou até o risco do computador se tornar mais inteligente que nós. E a gente está vendo isso acontecer e as aplicações nessa jornada são de grandes impactos. Então a gente fez uma introdução sobre singularidade e depois entramos aqui num case que pode gerar uma qualidade de vida para bilhões de pessoas. O case foi sobre a tecnologia na agricultura e de que maneira a tecnologia aplicada à agricultura pode ajudar a alimentar o mundo, que foi um pouco do que eles comentaram lá dentro. A gente falou um pouco sobre como alimentar bilhões de pessoas com qualidade. Hoje a gente tem um problema, apesar da longevidade ter aumentado muito, a gente tem um problema de obesidade da população. Então como é que a gente leva a qualidade de alimentação para bilhões de pessoas? Então tem muitas inovações, desde proteína de inseto, carne cultivada em laboratório. E o case bacana que a gente falou hoje foi um case de agricultura indoor, que tem uma possibilidade de você criar alimentos, plantas, saladas, etc. Muito próximo da sua residência. Então o custo de transporte é muito baixo. É um outro modelo, é um modelo muito tecnológico, porque você usa sensores para tudo. Então é uma agricultura 100% monitorada e controlada. Então esse é o case que a gente apresentou hoje aqui, que é um grande case de OT, de agricultura indoor. Bacana. E a evolução tecnológica exponencial, como acontece, como vem acontecendo e a gente vem vendo, ou quando a máquina realmente ficar mais inteligente que o ser humano, né? Como que as empresas vão ter que lidar com isso e que outras áreas conseguem usar isso em favor dos negócios e até da humanidade, do ambiente, enfim? Essa jornada para a singularidade está transformando muitos negócios. Em algum momento a gente vai ter um computador mais ético que o ser humano. Então você vai acreditar mais na ética de um algoritmo do que na ética de uma pessoa. Você vai ter seu chefe robô. Então acho que você assumir que isso vai acontecer, tem chance de não acontecer, mas tudo parece que vai acontecer. Isso nos transforma a forma de pensar nos negócios, né? Nos coloca muito mais com inteligência tecnológica para resolver os desafios de uma forma muito mais simples, rápida. Eu acho que esse é o impacto que está trazendo em todos os negócios. E como que a BRQ está se preparando e preparando os seus colaboradores para atuar nesse mercado de inteligência artificial, de machine learning, que me parece que justamente as pessoas são talvez o maior desafio para esse avanço, né? A BRQ é uma empresa que a gente chama de Digital Technology Services, né? É uma empresa de serviços digitais, né? Hoje a gente tem uma tecnologia que está evoluindo muito rápido e tem uma forma de fazer, uma cultura que também mudou, né? No ano passado, o modelo comanda e control, aquele ó, tem o chefe, manda fazer, era o modelo que funcionava, né? O modelo industrial. Hoje não, o modelo tem que dar poder para a ponta. Então a BRQ ajuda muito as empresas a ter a tecnologia correta e ajuda na transformação cultural. O que a gente pode fazer para ter o Digital Workplace, né? O ambiente de trabalho digital que conecta com essa nova velocidade que no futuro a gente vai chegar à singularidade.